Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be in. Don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something in your own head. All these thoughts you're confronting, we've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Caraca, velho, caraca, mano, esse cara é doido, velho. Olha só a altura que eu tô doido. Se esse negócio solta aqui eu tô no sal, meu irmão, esse cara é doido. Que isso, chegamos, chegamos? Eita, soltou. Eita. Caraca, velho. Deixa eu sair do carro aqui. Caraca. É, TJ. Caramba, velho, me deu mó enjoo esse negócio aí, me deu mó enjoo, velho. Vem balançando de lá aqui, velho. Sem palavra para o trabalho de vocês dois em conjunto, certo? Ah, caramba, velho. Mais de uma vez, vocês. Ó, na moral, posso falar uma coisa pra você, ô Fred? Isso foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, entendeu? Posso confessar que foi divertido, foi divertido. Fugir da polícia é sempre divertido. Mas foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, pelo amor de Deus. Não me coloca numa estreta dessa, não, envolvendo polícia, essas coisas, entendeu? E outra, eu tive que enganar meu pai, velho, pra poder fazer isso aí. Então é uma coisa que eu acho muito, sei lá, entendeu? Sim, mas é o que eu te falei com você, né? Isso aqui era uma proposta milionária, então nada fácil pra vocês dois, certo? Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. Eu realmente não esperava ter sucesso. Ótimo trabalho, eu sei. Eu disse vocês dois, PH, não disse que era realmente a vocês, velho. Na moral, não tinha como balançar menos esse helicóptero aí, não? Pelo amor de Deus, eu cheguei vomitando aqui, ó. Rapaz, se fosse possível, eu balançava mais ainda, rapaz. Pelo visto, parece que vocês estão começando a dar certo, certo? Nunca, nunca, jamais, nunca. Você viu o trabalho que vocês vão se gerar em conjunto? Você acha que sem o PH teria todo esse sucesso? E PH, você acha que sem o TJ teria todo esse sucesso? Não, eu acho que teria sim, viu? Ele só adiantou o que já estava previsto, entendeu? Eu ia disputar a polícia, só isso. Vai lá então. Que máquina mesmo, que máquina. Eu não sei, eu não sei pilotar o helicóptero. Aí, ó, e falar em que máquina? Por que que você queria que eu pegasse um carro, entendeu? Um carro, e ainda japonês, que tá do lado direito aí, ó. Tá vendo aí o volante? Eu gosto de coisa grande, entendeu? E mesmo do lado direito, eu consegui dirigir, despistar as polícias, tudo, entendeu? É, tem um pequeno problema aqui nesse carro. Ele tá um pouco aparentemente danificado. Mas, aqui, nada que nossa oficina resolva, certo? Vocês têm uma oficina? Com certeza, TJ. Então, você vai ter que levar esse carro até lá pra mim, certo? Pra gente dar um trato nesse carro ainda hoje, ok? Ah, beleza, beleza. Mas, aqui... Pois não. Você não me explicou. Me explica aí por que que vocês queriam esse carro. Por que que esse carro era tão querido assim pra vocês, pô? Vou fazer o seguinte, TJ. Lá na oficina, a gente conversa e eu explico mais aprofundamente sobre esse veículo aí, certo? Ok, positivo, então. Ô, PH, você pode deixar esse helicóptero aí, você vai de carona com o TJ, certo? Ah, não, tô ferido de helicóptero. Ah, não conversa com vocês dois. Ele não vai de carona com você, tem que vir aqui no carro comigo? Vai, ô, lesbo, entra esse carro, velho aí. Aí, ô, ô, Fred. Pois não. Me passa a localização aí que eu tô chegando na oficina já, beleza? Bem lembrado, eu vou te ver a localização tudo certinho aí. Pra cá tudo ok. Beleza. O carro de vocês dois vão tá lá. Opa, vocês dois não, né? Do PH só. Ih, meu carro. Ah, é, meu carro ficou lá, né? Ué, você quer que eu vou lá e pegue o teu carro na base militar? Você que tem que ir lá e pegar, ué. Caraca, como é que eu vou fazer isso, velho? Aguardo vocês lá. Beleza, passa a localização aí. Caramba aí, doidão. Fica na sua aí, velho. Fica na sua aí, rapaz. Não precisa ficar com medo, não. Você acha que é foda, rapaz. Não precisa ficar com medo, não, porque aqui, aqui, você tá ligado? Aqui, aqui dirige bem, mano. Mas só que dirige perigosamente. Bem mal, né, meu parceiro? Bem mal. Dirige bem, dirige perigosamente. Não precisa segurar minha perna, não, viu? Sai fora, tio. Quando você conseguir levantar aquele helicóptero ali, a gente conversa. Eu não sei dirigir ele. Não sei pilotar helicóptero, não. Nem quero aprender. Isso aí não serve pra mim, pra nada. Pra mim, o negócio é isso aqui, ó. Quatro rodas, chão, entendeu? Velocidade, drift. É isso que conta pra mim, mano. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? Rapaz, olha só. Eu vou te dizer um negócio. Em toda a minha vida, eu nunca vi uma coisa tão parecida, sabe? Sabe muito bem que eu acompanho todos os meus trabalhos e serviços que eu disponho para rapazes ali que eu contrato pela cidade e tudo pelo helicóptero, certo? Perfeito. E esses dois corredores que eu acabei encontrando aí, que é o PJ e o outro lá, que se eu não me engano, parece ser irmão dos dois. É uma coisa... Provavelmente é irmão mesmo. Pois é. É uma coisa inacreditável. A união desses dois é incrível. Eles fazem uma combinação perfeita, sabe? Tem uma comunicação excelente, trabalham em equipe excelente. É uma coisa totalmente absurda, fora do normal. Só que tem um único problema entre esses dois, rapazes, que é o PJ e ele se odeiam, certo? Mas ao longo dessa caminhada toda, eu vou tentando ajeitar e fazer com que esses dois se unem, certo? Mas assim, agora o principal, eu tenho certeza e absoluta que eu encontrei os dois melhores corredores dessa cidade, entendeu? Sem dúvida nenhuma, eu não posso deixar esses dois saírem da minha lista, certo? E olha só, você vai ter um trabalho agora que você nunca fez na sua vida, porque eles dois vão estar chegando agora provavelmente com o carro e vai dar bastante trabalho pra você, certo? Então você dá um trato nesse carro, porque eu quero que ele saia daqui zero, ok? Zero bala, certo? Você quer que eu deixe ele novo em folha, né? Novo em folha, como os peixes da fábrica, ok? Pode deixar, pode deixar. Eu vou dar o melhor trato que eu já fiz no carro em toda a minha vida. Pode deixar, pode deixar. Ok, então. Olha lá. Fala neles, ó. Olha isso aí, ó. Olha a máquina, rapaz. Caraca, Fred, na moral, você é cheio do dinheiro, né, mano? Na moral, que oficina é essa? O negócio chega... Nem parece uma oficina, o chão tá brilhando, ó. Top demais, né, cara? Primeiramente, quero dar boas-vindas à minha oficina, certo? Vocês irão comparecer aqui inúmeras vezes. Mas enfim, como eu falei pra vocês dois, certo? Eu disse que iria relatar o porquê eu pedi pra vocês pegarem esse tipo de veículo pra mim, ok? É, por que a gente teria que pegar esse carro dentro da base militar? Qual a importância desse carro, entendeu? É esse carro aí pra mim. Ele é apenas um carro, né, velho? Não, ele não é apenas um carro. Ele é o carro, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria que vocês pegassem esse tipo de veículo porque eu quero que vocês façam meu tipo de serviço apenas com esse carro, certo? Não. Pera aí. Então quer dizer que a gente pegou o carro só porque você quer que a gente faça os seus serviços com aquele carro ali, sendo que eu tenho três carros. Meu Deus do céu, a gente já riscou tudo por causa disso, cara. Eu já tenho um carro. Eu já tenho um carro também, velho. Pra que que a gente... É só pra isso? Eu pensei que tinha, sei lá, um diamante dentro do carro ali. Não. Ele ia valer a ouro, a gente ia dar mais, cara. Eu quero meus serviços naquele carro, certo? E outra coisa. O meu mecânico ali, ele é especializado, certo? Eu contratei ele direto da China, entendeu? Então o cara tem um excelente trabalho. E ele vai preparar esse carro todinho, certo? Olha, me desculpa, cara, mas eu não confio em chinês não, cara. Não, mas eu confio. Eu confio muito bem em quem eu contrato. Assim mesmo como eu contratei vocês, certo? Quem pisa aqui é só peça de qualidade. Se vocês hoje estão aqui, vocês podem acreditar no meu trabalho, certo? Então deixa que o meu mecânico vai dar um trato naquele carro, vai preparar ele todinho para todos os tipos de serviço que eu vou disponibilizar para vocês dois, ok? Caramba, velho. Esse cara é loucão, mano. Caramba, velho. É Jota. Outra coisa. Não tem nada, velho. Esse carro aí foi dedicado pra você, certo? Tá doido? Tá doida, pai. Eu não quero esse carro, não. Olha que a polícia me para na rua e tu. Você viu o tanto de polícia que estava atrás de mim por causa desse carro? É por isso que eu te falei que eu contrato mecânico de qualidade, certo? O meu mecânico vai trocar chassi, vai trocar placa, vai trocar tudo desse carro aí. Vai ser impossível de polícia detectar esse carro, certo? Como ilegal. Pode ficar tranquilo. E PH? Eu arrisquei minha vida pra poder dar um carro pra ele, cara. Eu PH? Calma, rapaz, calma. Até acho que eu esqueci de você. Logo, logo eu vou disponibilizar um serviço também pra arrumar um carro pra você, certo? Então fica tranquilo e só aguarda. Logo, logo eu vou te passar. E outra coisa, rapaziada. Agora o mais importante de todas aqui, certo? Esse serviço que eu ando disponibilizando pra vocês, eles vão render milhões, ok? Mais detalhe. Não é milhões pra vocês dois. Só um. Um de vocês, ou o Jota, ou o PH, ou não sei. Um de vocês só irão levar o prêmio, ok? Quem se sair melhor no caso, né? Exatamente. Pode deixar comigo. Aí, meu parceiro. Esse é abrigo. Tchau e benção, viu? Tchau pra você sempre. Esses milhões aí já tá ganho, meu parceiro. Já tá ganho. É, tá ganho pra mim, mano. A gente fala aí que eu sou o melhor daqui. Vamos ver então, parceiro. Vamos ver. É, tá ganho pra mim. E aí, tá ganho pra mim. E aí, tá ganho pra mim. Vamos ver. E aí, tá ganho pra mim. E aí, tá ganho pra mim. Caraca, doido, os caras jogaram tão rápido, doido Caraca, doido, o carro ficou top, velho, tá novinho de novo Pena que vai tá na minha mão, não, não tem mal melhor pra ele ficar, entendeu, do que a minha Pessoal, muito obrigado aí pelo excelente trabalho de vocês e pela agilidade e rapidez, certo? De nada, você sabe que tudo funcionando aqui, entendeu? Do que que o Orelha fala as modificações ali, chefe, do que que fez o carro? Não, não vai também com essa de um só que trabalha no carro, não, vocês três trabalharem com o junto, certo? Tinha mais, tinha mais aqui, não tinha não? Tinha mais, acho que tinha mais três aqui junto com ele Saiu pra descansar, deu uma pausa, deu uma pausa É, deu uma pausa aí, foi tomar um cafezinho Depois a gente vai começar a montar outro carro, entendeu? Antes das oito eu já faço depósitos lá dos quinhentos mil pra cada um, certo? O quê? Quinhentos mil até eu fazer isso aí, rapaz Tá doido, rapaz, quinhentos mil eu tá doido? Ué, ainda tá pouco pra eles, entendeu? Você viu o que eles fizeram no seu carro aí? Permissão pra você retirar, chefe Permissão concedida, tio Aí galera, vambora, é hoje que a gíria hipoca vai piar, vambora Tá igual os militares, olha eu Então, tipo assim, o carro vai ficar comigo então, né? Exatamente, tá aí o seu carro certo E PH, seu carro tá lá fora E já pode ir lá pegar o seu carro E vocês dois estão liberados E olha, leva muita atenção, hein Fica ligado no celular de vocês aí Pra mim tá repassando aí o próximo serviço No mesmo esquema, não tem hora, nem data, nem dia pra receber ligação Fica bastante esperto, só isso, estão liberados Beleza, valeu Beleza, valeu Caraca, velho Esse carro ficou muito louco, velho Olha isso aqui Tá novinho, pô Vai me dar uma carontela fora, vai Rapaz, tu é folgado mesmo, né, velho Pelo amor de Deus Vou tomar um café vocês dois juntos Tomar um café, cara Esse cara é doido Caraca, meu irmão Velho do céu Esse carro corre muito, velho Corre muito E aí, rapaziada Ixi, xixi Cola aqui, cola aqui, cola aqui Que carro é isso aí, mano? Que carro é isso aqui, teu velho? Meu irmão, gostou, doidão? Gostou? Que carro é isso aqui, doido? Que carro é isso aqui? Que friseira, hein? Caraca, mano Ficou luxo, ficou não? Ô, moleque, moleque Tá engasgado aí, velho? Tá engasgado aí? O cara tá com cima aqui, tá salvo, né? Ficou luxo, mano Olha só o carro como é que tá, meu brother Mano do céu Que louco Ficou até sem palavras Ficou até sem palavras, doidão Rapaz Volante invertido Falou demais, mano Isso aí Volantezinha O carro japonês Volantezinha do lado direito Todo estitulado Isso aqui, tu abriu uma caixa de Fandangas Onde você ganhou esse carro aí, doido? Onde você foi no... Não, postei um racha Postei um racha Postei um racha Raspadinha? 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 Raspadinha isso aí, mano Passa a visão pra nós aí Ah, foi um racha aí Foi um racha aí Foi um racha aí, tá ligado? De quem é essa racha aí, esse racha aí? Foi um racha aí que eu participei aí, mano Aí eu ganhei esse carro aí, entendeu? Que racha, velho Que racha? Solta o voz Eu tive até que deixar meu Dodge Challenge lá, tá ligado? Pra poder... Poder trazer ele Depois eu vou lá buscar, meu irmão Olha essa máquina aqui, velho Olha essa máquina aqui, velho Trocou o Dodge nesse carro, doido? Não, 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 meu Eu tô com meu Dodge Challenge ainda, mano Caraca, eu tenho que buscar meu Dodge Challenge, velho O TJ, isso aqui faz quantos... Isso aqui tá chegando quantos... Rapaz, esse carro tá correndo, tá, mano? Esse carro tá correndo, velho Tá quase chegando a 300 por hora, mano Esse carro aqui é modificado, velho, né, não? Ah, não, não, não Esse aí é de fábrica, ó Esse aí é o DGT aí da fábrica Mano, do céu Mentira, mano Os carros estão fabricando carro assim, mano Tá zoando Olha aqui o lado dele aqui, ó Na direita aqui, ó Desse lado aí, desse lado aí Japonês, japonês Top Olha só o neão dele É estranho, ó É o neãozinho, ó É o neãozinho Cara, esse aqui é luz negra Luz negra Luz negra Deixa eu ver aqui, ó Farolzinho aqui, ó Ó Tá top, ainda não? Farolzinho, ó Aqui, mas falar em carro novo? Que carro é esse aqui, mano? Só faltou um Xenon ali, velho Que carro é esse aqui? Ah, isso daí é a nova aquisição, né, velho? Tá ligado como é que funciona as coisas aqui, né? Legal Nova aquisição é super Deixa eu te falar aqui É o super Ê, rapaz Ô, meu carro aqui também, doido Tá me tirando? É seu? É seu? É meu, mano É meu Tá doido, você ganhou no racha? Ah, velho Foi um negocinho aí Sabe como é que funciona, né? Essa situação aí, né? Tudo que vai, volta, né? Caraca, mano Que loucura, velho Esse carro aí Tem uma Lamborghini aí que tá se sentindo muito aqui na casa ali, tá ligado? Uma aqui que não tem teto E tá muito choque aqui de pôr na pista e tal P1, Supra, pode ter o que for Mas ninguém vai barrar esse cintinho aqui, ó Dá o... Ih, rapaz O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Os caras... Os caras... Os caras... Off-white Eu jurava que ele pegou aquelas fitas de... Caralho, os caras estão todos no estilo Olha o tênis dele Tênis da Wheezy, mano Aí, ó Tênis aí, o Wheezy aí, ó Aí, TJ, tiver um tempinho cola aí, beleza? Olha o do Mareca ali, olha lá Olha ali, olha lá Caralho, mano Tá com tênis de marca também, mano? Vocês tão um playboy mesmo, hein, ó Isso aqui só no Xigling, dedão Xigling Nikesão no pé Esses caras tão de bicho mesmo, velho Xigling, tá de All-Star, mesmo Não é tudo original que tá aqui, não Tá de All-Star, mano? Eu tô de All-Star Caralho, mano Eu tô com o Supreme aqui, mano Tu tá de quê? Que tu falou Rockstar ou All-Star? All-Star, All-Star All-Star, velho As ideias do cara Rockstar e All-Star, velho Tá surdão aí, velho Aí, aí, mano Peraí, rapido Caraca, mano Ó, o carro ficou muito lúdico Um dia vão colocar lado a lado aí Com a Galharda ali, mano Vamos pôr tudo lado a lado aí Quero ver, ó Imagina, imagina Galharda, Zona Só porque eu tô com a minha aqui, velho Na moral Galharda, Ferrari Você tem uma Ferrari, né? Galharda, Ferrari P1 E a Centenária Jato Verde Jato Verde A Centenária, ó A BMW nem, eu nem, eu nem, nem, nem boto do lado não, velho Porque, tadinha Ela é luxo, ela é luxo pra dar uns rolê Não dá pra Chico Mas não dá, não dá pra correr com esses carros aqui, não Não dá pra Chico, não dá pra Chico Aí, ó Posso garantir que esse carro aqui tá correndo igual isso aí, tá, mano? Esse carro aqui O negócio era a gente fazer uma festa aí só de carro luxo, cara Fala em festa, TJ Conversar com o Tico depois aí, beleza? Chega aí, chega aí, chega aí Vão ali, vão ali Olha aí, cola aí, cola aí É coisinho É coisinho É coisinho Pera aí, pera aí, então, rapidão Fala aí, doidão Ô, doidão Te liga aí, ó Tá amimada aí Tá com um carrinhozinho Tipo aí Mas, ó Fala aqui o bagulho pra ti, ó O dever nos chama Aqui, ó Que dever, mano? Tá não chegando Olha, ó As gêmeas aqui, ó Mandaram já Tão chegando aqui daqui a pouco As gêmeas? As gêmeas? As gêmeas? Rapaz, eu nem te conto, doido Eu nem te conto Eu fui lá na casa dela fazer uma surpresinha, tá ligado? Que que acontece? Eu cheguei lá, mano Tinha um cara lá com a Com a Lili, mano Falando bem assim Te amo Ela falou também te amo Falei, ah, qual é, doido? Essa menina falou que nunca beijou na boca É Falou, porra Essa menina falou que nunca beijou na boca Que tá falando que ama o cara, velho Fiquei só o veneno, mano Aê, mano Isso aí não dá leite não, viu? Volta, Jota Cê tá doido, rapaz? Fica acelerando aí, ó Fica acelerando Não dá leite não, viu? Caraca, velho Sai leite não Volta, Jota Volta, eu tô falando contigo, doido Cheguei, mano Cheguei, mano Ó Como assim? Como assim? Quando eu te amo Sei lá, pensei que até era você, mano O cara moreninho, tá ligado? Todo playboyzinho Acho que é da escola, mano Alguém tá chimilando ali, ó Ó o carrinho onde eles pararam ali, ó Acho que alguém tá só no... Cê sabe, né? Tá só no chimilando Faz o seguinte, escuta, escuta, doido Elas tão vindo pra cá O que é que eu digo agora pra elas, doido? Não, não precisa não Relaxa, relaxa, mano Eu tô solteiro, entendeu? Se ela tá querendo fazer hora com a minha cara Eu vou mandar real pra ela, mano Cê vai ver o que eu vou fazer com essa menina Deixa ela quieta Não, não, não Fica suave, fica suave Doido, doido Presta atenção Acho que tu entendeu errado Não é possível, pô A mulher tava tão na sua, entendeu? Ah, eu também Eu também pensei que ela tava tão na minha, né? Mas só que na hora que eu cheguei lá Ela ficou falando que ama o cara Eu já virei as costas e saí, tá ligado? Não queria nem ver, não Flai a pau, tô cansado Cansado já, mano Cansado já Verdade, entendeu? Vou perguntar pra irmã dela depois Em offzinho assim, ó Chama o cara, mano, tanto perguntar Que história é essa aí Que a tua irmã tá com outra Que bagulho é esse? Tanto faz, tanto faz também, mano Isso aí tá de boa, tá de boa Vou entrar ali pra tomar um banho Vou lá te arrumar, então Vou te arrumar, mano Tô arrumado aqui, ó O tênizinho aqui, ó O tênizinho aqui da Supreme, ó Eu vou tomar um banho ali, mano Vou dar uma descansada, tá ligado? Vou dar uma descansada E o Mauro é que falou Que as meninas tão vindo aí, tá ligado? Filha do diretor Menino, vai ter milha aí, né? O tênizinho, chama as meninas A filha do diretor, viado Mas é a gente que tá pegando É só russo, é russo Explana não, tênizinho Explana não, tênizinho Vocês tão pegando elas? Tamo, tamo Mas não de chavo, tá ligado? Tamo pegando debaixo dos panos, viado Ô tênizinho, ô tênizinho Peraí, viado Peraí, Edu Elas têm acesso Elas têm acesso lá A sala do pai dela Pede pra ela colocar uma nota azul Lá pra mim, lá em biologia, viado Ó as ideias, mano As meninas nem vão lá na faculdade Elas estudam no ensino médio lá embaixo Mas elas conseguem O pai dela leva o documento Tudo pra casa, tá ligado? Aí eu acho que o pai dela Não deve ter um quarto lá na casa Sei lá, meio bagulho assim Peraí, vocês já foram na cama do diretor? Tá doido? Tá doido? A gente vai lá não A gente vai lá só escondido, mano Dá papo aí, dá papo pros caras ídolos Ah não, velho Ah não, vou ter que twittar isso daqui Peraí, velho Esses caras é doido, mano Tô falando, vai dar papo pros caras Vamos embora, vamos embora Vamos pra você Mão banho ali, mano Se elas chegarem aí, você fala aí Que eu vou mandar real pra cena ordinária, beleza? Tá doido, rapaz Na moral Peraí, velho Peraí E aí In our ear Let it push you to see More clear